O que é a Guilde Dominante? Tinha a Guilde Dominante, tinha a Cadê, quanto mais pessoas no time, mais coleta de GB. Eita porra. Ah, nem fuderam. Meu Deus do céu, véi. Eu não posso falar de GB, não, viado. Rapaz, será que vai dar pra fazer essa tabaca, hein? Olha aqui a demora que eu tô demora... Ah, só aí. Oxente. É que ele só tá tirando os bichos. Agora é livraria normal, é. Agora é terminar de ar. Eita, que zedulinho. Não se calou. Esqueci de trocar o Glacier Amulet, véi, mais vento, mano. Que merda, hein? Sabia não? Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles divas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora. Link na descrição. Se você busca uma experiência diferente em modo COD, é a escolha certa. Novo sistema de forja exclusivo para elevar o poder do seu personagem a um novo patamar. Reúna seus amigos para invasões épicas. Conheça o nosso passe de batalha exclusivo com recompensas incríveis, além das vocações rebalanceadas que vão trazer novas experiências. Estreia dia 2 de fevereiro. Acesse o site. James, sim. James. Ah. Não, Deus o livre. Acabou a potinha de Utamo. Ai, Diacho. Morremos, galera. Tô falando sério? Ih, rapaz. E aí? Batei a polícia e vai todo mundo preso, véi. Morri. Agora eu fiquei com 10 de vida. É mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. É aí? É tipo, acho que vou as me ajudar o que é? É, agora eu vou fazer o que é? É, agora eu vou fazer o que é? É isso. É, agora eu vou ver o que é tido. Bateu a vontade de jogar um mod servo no estilo Ayaki? O Akili Ochi roda na versão 13.21 com um rate de XP média. Ele tem itens customizados, novas quests e teleportes para as routes. Além disso, tem rodas de habilidade, forja e um exclusivo sistema de skills. Acesse o site e confira. Eu tô indo, eu tô subindo aqui tudo na realidade. Só comprar uma pedra aqui. Hoje é o que? Já que eu não sei, mas é o chuto que é aquele de alergia lá. Que isso aí? O que pegou bebe? Bambolete. Ixi, é uma bambolete. Ixi, nesse valor aí, é o que? Sou o Blinder? Sou o Blinder. Caralha, ele fez mal suspência, velho. Sou o Blinder. Chama. Oh, porra. É que você tem que ser pelo menos level 1950. E tem que abrir quatro gemas de redução de cooldown, que vai depender da sua sorte, né? Eu gastei cinco mil e quinhentos reais para conseguir abrir as minhas. Não tive muita sorte não. Como sempre na minha vida, né? Como sempre na minha vida, né? Ah. 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 Uff. Oh, caralho. Oh, caraca, velho. Ah. A few moments later. Ah. 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 Não saiu não, pô. Era o barulho da cadeira, pô. Gravação polifana. Ah. 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 Se o senhor RP tá com medo, mano, vou focar na PT, o cara tá com tremideira ali, ó. Tô te matando, pô, esse vai fazer bug do Reggie. Não dá nada, ou já tô pra comprar outro, tá ligado? Pega aí, vai, pega aí, pega aí, vai Nada aí, vai, nada aí, todo mundo Vai, vai lá buscar todo mundo, vai Não vou dropar nada, paneguei, agora fodeu Não, mas aqui tá abaixo Mas eu tô com o outro cara de terceira pra pegar um quentinho, danado A gente tem muita coisa pra fazer Porque, ó, esse ano Qual que é a nossa intenção, tá? Qual que é a nossa intenção esse ano? É... Um retro Um retro O europeu retro Baia Kine Open PVP Não PVP E... Ou 7.4 Ou retro hardcore sazonal Entendeu? Então vão ser seis servers esse ano Que a gente quer fazer Não, não O Baia Kine vem esse ano O Gui Garantido Esse ano Então você não recomenda usar a roleta? Cara, o único lugar que a roleta É a renda extra no Rubinote, cara Teve um cara Eu já contei essa história algumas vezes Teve um rapaz Ele trabalhava de estoquista no Carrefour Ele começou a jogar Rubinote Ele tinha 10 reais Ele investiu na roleta Uma semana depois Ele tinha comprado uma 911 Você não acredita É porque você não jogou Rubinote Tô Tô Tiba Blackjack Aposto as Coins Ganhe muito dinheiro Agora com o novo sistema de abrir caixas Tente sua sorte E fature muito as Tiba Coins Sistema de Crash Game Não deixe o dragão te pegar Incluindo o sistema de Blackjack Roleta Gol Game E muito mais Conheça também Sport Bet Aposto nos jogos Ganhe muitas Coins Novo jogo Coin Flip Escolha um lado da moeda E desafie seus amigos Acesse TibaBlackjack.com Tudo 100% seguro Acesse agora Link na descrição Oi pessoal Tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixa o like Ative o sininho E se inscreva no canal Pessoal Deixa o like Sempre É muito importante Pra ajudar aí Na divulgação dos vídeos Tá bom gente? E até o próximo vídeo Tchau Tchau Chau A CIDADE NO BRASIL